Quando a gente fala de sistema cardiovascular, fisiologia, a primeira coisa que a gente precisa pensar, olha esse slide. Esse slide é uma imagem clássica que tem dentro do livro do Macardle, na página 550, e ele mostra o processo de redistribuição que a gente tem do sangue. Então imagina só, que o nosso organismo, ele agora em repouso, ele está mandando sangue para vários tecidos diferentes. Então ele manda para o fígado quase que um litro e meio de sangue, manda para o músculo um litro, manda para os rins 22%, um litro e cem de sangue, ou seja, ele vai mandando sangue para as regiões metabolicamente mais ativas. Quais são as regiões metabolicamente mais ativas em repouso? O rim e fígado. Por quê? Porque são os dois processos que metabolizam os resíduos metabólicos, o fígado e o rim. Portanto, em repouso, quem mais trabalha para você é fígado e rim. Entretanto, quando você começa a fazer exercício, quando você começa a fazer exercício, cerca de 21 litros que você tem, acaba sendo migrado, acaba migrando aí para 21 litros que você bombeia, você vai fazer esse bombeamento aí para os músculos. Ou seja, você redistribui melhor o sangue. E por quê? Porque agora, como a atividade muscular está mais elevada, você aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a produção de dióxido de carbono e, portanto, você gera mais resíduo metabólico na musculatura. Portanto, você precisa de mais sangue para poder absorver aquele resíduo e levar nutrientes. Então, se você tinha 20% do sangue indo para o músculo em repouso, você tem agora 84% indo para o músculo em exercício. Beleza? Isso daqui é o débito cardíaco, tá bom? Distribuição do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a frequência cardíaca pelo volume de ejeção sistólica. É a frequência cardíaca pelo volume de ejeção sistólica. Frequência cardíaca, o que é? Simples, galera. Coloca os dois dedinhos aqui na artéria e conta até 15, né? Coloca para cronometrar 15 segundos e conta quantos batimentos aqui, quantos pulsos você sente. Multiplica esse valor por 4. Então, você tem lá 70 batimentos por minuto. 70 batimentos por minuto é a sua frequência cardíaca. Ou seja, é o quanto de sístole seu coração executa por minuto. Só que cada vez que o coração bombeia, ele manda uma quantidade de sangue. Essa quantidade de sangue que ele bombeia é chamada de volume sistólico. Se eu multiplicar quantas vezes ele bombeia pela quantidade de sangue que sai do coração a cada bombeamento, a cada sístole, eu tenho débito cardíaco em litros por minuto. Normalmente, a gente vai bombear ali cerca de 5 litros por minuto em repouso. No exercício, cerca de 25 litros por minuto. Por quê? Porque aumenta a demanda metabólica. Aumenta. O exercício, de forma simples, ele nada mais é do que a quebra da homeostase. Exercício é a quebra da homeostase. Quando você começa a fazer exercício, você está quebrando a homeostase. Você quebra a homeostase. Então, olha só. O débito cardíaco é a quantidade de sístole que o coração faz vezes a quantidade de sangue que sai do coração a cada batimento. Beleza? Durante o exercício, quem que aumenta, principalmente? A frequência cardíaca, nas fases iniciais de exercício. E aí o débito cardíaco aumenta. Nas fases mais intensas de exercício, quem aumenta mais é o volume de ejeção sistórico. E aí você também aumenta o débito cardíaco. Ou seja, o débito cardíaco, ele aumenta tanto pela frequência cardíaca como pelo volume de ejeção sistórico. No começo do exercício, ele aumenta mais pela frequência cardíaca. Em fases mais intensas de exercício, ele aumenta mais pelo volume de ejeção sistórico. Beleza? Então, eu posso dizer que o nosso organismo é uma rede de tubos? Posso. Posso dizer que o nosso organismo é uma rede de fios? Posso. Tubo, sistema cardio. Fio, sistema nervoso. O seu organismo é como se fosse a sua casa. Você tem tubo, que distribui água. Você tem fio, que distribui eletricidade. Tubo, vaso sanguíneo. Água, sangue. Fio, nervo. Eletricidade, potencial de ação. Ponto. E o que é o exercício? Aumenta esse negócio. Aumenta esse negócio. Aumenta a intensidade com que isso acontece. Aumenta a intensidade com que esse negócio vem a acontecer. Beleza? Débito cardíaco, então, é a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção sistórico. Frequência cardíaca é o quanto que sai do coração a cada minuto. Frequência cardíaca é o quanto que sai do coração a cada minuto. Volume sistórico é o quanto sai do coração, de sangue, a cada abatimento. Quando eu multiplico um pelo outro, eu tenho o quanto sai de sangue a cada minuto.